Começa agora o programa de quem promete e cumpre. Ieda 45, governadora. Nessa eleição, tem candidato prometendo fazer o que Ieda já fez. Deve ser porque eles não conhecem bem o nosso Estado. Saúde. Promessa de Fogaça. O Fogaça, por exemplo, está prometendo sete polos regionais de saúde. E somando ideias novas, como sete polos regionais de saúde. Antes de fazer promessa na saúde, o Fogaça deveria ter feito a parte dele e repassado os recursos para que o Grupo Hospitalar Conceição continue funcionando. O Ministério manda o dinheiro, mas em 2009 a Prefeitura não repassou nada. E em 2010, o Fogaça só repassou 600 mil dos 15 milhões que o Ministério enviou para o Conceição. E se o Fogaça tivesse saído um pouco de Porto Alegre, ia ver que, graças a Ieda, hoje, 288 hospitais de todo o Estado têm recursos garantidos. As redes de média e alta complexidade aumentaram muito no governo Ieda. O hospital regional está sendo construído em Santa Maria. E a região metropolitana vai ganhar um novo pronto-socorro junto ao futuro Rodoanel. Isso, sim, é fortalecer a saúde nas regiões. Eu achei muito bom. Muito bom porque não precisa ir para fora. Não precisa ir para Sofundo, não precisa ir para Porto Alegre, não precisa ir para outros lugares. O que Fogaça promete, Ieda já fez. E o Tarso? Ele ficou tanto tempo fora do Rio Grande que não sabe o que anda acontecendo por aqui. Simples Gaúcho. Promessa de Tarso. Retomar o Simples Gaúcho para reduzir impostos de micro e pequenas empresas. A Ieda já fez isso. Retomou o Simples Gaúcho que diminuiu ou zerou impostos para 99% dos micro e pequenos empresários. O que Tarso promete, Ieda já fez. E vai fazer ainda mais nos próximos quatro anos. Segurança. Promessa de Fogaça. Fogaça também está prometendo colocar 6 mil policiais civis e militares nas ruas. Para contratar 3.750 policiais militares e 2.250 policiais civis. Ele era prefeito e não deve saber como anda a segurança no Estado. Ieda já contratou mais de 8.230 servidores das polícias civil e militar. E vai fazer concurso para mais de 4 mil novos servidores ainda este ano. Durante o governo Ieda, os salários foram reajustados. E o efetivo se manteve muito mais do que nos governos Olívio e Rigoto. Carros de polícia, melhor, mais bem equipado, impossível. A gente vê em ruas de bairros, da periferia, a gente vê brigadiano. Se o Tarso não tivesse ficado tanto em Brasília e conhecesse mais o interior do Rio Grande, nem precisava prometer um programa de irrigação. Eu aproveito o Rio, pessoal, para anunciar que nós vamos criar um programa estadual de irrigação. A Ieda já fez o maior programa de irrigação do Brasil. Ela destinou mais de 226 milhões, construindo microassudes e cisternas para os pequenos produtores que sofriam com a seca. Também há duas barragens em construção. E ano que vem, começam as obras de mais duas. Foi no governo de Ieda que fizeram os assuntos. E agora tem água boa e tem paz. Você viu, Ieda assume compromissos e cumpre. E agora, veja a candidata que prometeu, cumpriu e vai fazer ainda mais. Sabe, fica durante a campanha eleitoral esse joguinho. Mas o que interessa é que as pessoas sabem que existe uma política de irrigação feita por lei. A lei já existe. Elas sabem que as estradas estão sendo feitas dentro da regra, dentro da lei, a um custo menor, a uma qualidade maior, em todos os cantos onde é necessário. Elas sabem que o índice de criminalidade reduziu-se uma enormidade. E que nós temos apenas que ter a capacidade de dizer que estamos fazendo, existe, que bons resultados estão aí e que nós vamos continuar. Ieda é o Rio Grande que cresce, todo mundo reconhece, respeitado e do tamanho que a gente merece. É a garra que faz o Rio Grande melhor, é a força que leva o Rio Grande pra frente. Ieda é corajosa, Ieda é competente. Ieda 45, governadora. Ieda é competente. 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 Ieda é competente.